Esse é um super compilado dos maiores vídeos de Minecraft, meu nome é Pedro Lugas e espero que você goste, valeu! E se você faz uma lixeira e não diz assim? Você tá fazendo errado, quebra isso! Aí você conta um, dois, três, quatro blocos, aí quebra quatro blocos que você contou. Aí tem que tá dois de profundidade. Aí quebra mais dois desses blocos, aí quebra mais dois desses, aí limpe todo esse chão pra liberar muito espaço. Quebra esses três blocos aqui, aí você tem que limpar pra liberar muito espaço. O buraco tem que tá desse jeito, aí coloca um balde de lava, aí você coloca um liberador, aí você coloca um comparador de redstone e um repetidor de redstone. Aí você coloca a redstone rodeando tudo isso, aí agora você coloca um repetidor de redstone. E o circuito tem que tá desse jeito, preste atenção! E agora você coloca dois blocos de pedra, aí você preenche tudo em volta com grama. Aí agora você vai quebrar esse bloco, ó, e vai agachar e colocar um funil. Aí coloca uma grama pra você não cair na lava, e depois agachando, continua agachando e colocando um baú. E todo item que eu colocar aqui, ele vai ser jogado lentamente e automaticamente. Pede de jogar meu ouro fora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Coloca um botão lá da sua porta, aí depois quebra dois blocos assim, aí quebra mais três. E o buraco tem que tá desse jeito. Aí depois, quebra um bloco lá embaixo do botão e coloca um pó de redstone. E agora, você coloca um repetidor de redstone aqui, coloca um pó de redstone, coloca um pó de redstone aqui também, coloca um repetidor de redstone. E clica duas vezes no repetidor e coloca um pó de redstone aqui também. Aí quebra dois blocos assim. Já que não muda pano, então vou ter que quebrar a redstone aqui com a mão mesmo. Quebra um bloco aqui e um bloco aqui também. Aí coloca um bloco de ouro e um bloco de ouro aqui também, um bloco musical e um bloco musical aqui também. Aí clica cinco vezes no bloco musical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí fecha o buraco usando o grama. E você tem uma campainha no Minecraft. E o que é isso? Que coisa é essa? Olha o tamanho desse negócio. O que é isso? É um dirigível do YouTube? Que legal, eu vou entrar nele. Pra ver o que que tem. É só abrir essa portinha aqui. É só abrir essa portinha aqui, ó. E fechar. Tem a fornalha, a bancada de trabalho, as camas, os bancos. Esse daqui é um dirigível do YouTube. Melhor, olha o balão. Olha o tamanho desse balão, olha. Olha isso, não mostra sobreviver. Você não aguenta mais subir em cima desse balão. Olha o balão. Olha o balão. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí